Olá, tudo bem? Sou a professora Francisca e o tema da nossa aula será as diversidades étnicas e culturais do Brasil. O que é diversidade étnica e cultural? Você já observou que na sua rua, na escola ou até mesmo na sua casa, as pessoas têm características diferentes? Nossas roupas, hábitos, costumes e estilos de vida são iguais? Por quê? Os costumes e hábitos podem estar relacionados ao modo de vida, como você se veste, se alimenta, ouve música, dança e muito mais. Vejam esta imagem do mapa do Brasil. Nós temos aqui os povos nativos, os indígenas. Eles já estavam aqui no Brasil, eram moradores, habitantes, quando chegaram os portugueses, os europeus. Os europeus trouxeram os africanos e os três tipos de raça ou etnias, eles contribuíram para a formação do Brasil, para a miscigenação. Miscigenação quer dizer mistura. Então, os indígenas, os europeus e os africanos foram fundamentais para a formação da nossa cultura no início da colonização. Os africanos vieram ao Brasil forçados para trabalhar na condição de escravos. Tiveram muita importância para a formação do nosso povo brasileiro. Na cultura, música, culinária, dança, nas religiões e matrizes africanas também. A capoeira, por exemplo, é um patrimônio da humanidade. É uma mistura de luta, de esporte, de dança. Temos também a alimentação culinária, que é muito rica. Reparei aqui para vocês imagens de alguns afrodescendentes famosos da música brasileira. Os povos indígenas nos ensinaram a comer frutas, raízes, a tomar chás, principalmente medicinais. Trouxeram para nós algumas brincadeiras e jogos, como peão, peteca, cabo de guerra, alguns artesanatos e também dormir em redes. A Constituição brasileira, que é a nossa lei maior, garante, reconhece e garante a manutenção da cultura e tradição indígena. Depois vieram outros povos e a nossa cultura ficou mais rica ainda. Apesar do Brasil ser constituído por diversos grupos étnicos, raciais, nossa história é marcada por desigualdades e discriminações, principalmente contra os negros. Vemos na televisão diariamente esse tipo de comportamento. Vamos ouvir uma história? Ninguém é igual a ninguém, de Regina Otero e Regina Renova. Moro em uma rua que não é grande nem é pequena e tem gente de todo jeito. Paulinho, meu vizinho da esquerda, é gorducho. Alguns meninos vivem gritando para ele. Paulinho, baleia, saco de areia. Ele chora e chora. Joana, a vizinha da direita, é negra e sempre diz que queria ser branca. Davi, que mora em frente, é ruivo e fica furioso quando o chamam de cabeça de fogo. É fogo mesmo. É que em toda casa tem sempre alguém que quer ser diferente do que é. Eu sou magrelo e é assim que sou, antes. Não gostava que ninguém mexesse comigo. Já tive apelido de palito, vareta, linguiça. Agora, não dou mais bola para os apelidos, pois não sou linguiça, não sou palito, nem vareta. Sou um menino chamado Danilo, que não é gordo e não é magro. Mas já pensou se todos fôssemos iguais? Acho que as pessoas teriam que andar com o nome escrito na testa para não serem confundidos um com as outras. E aí, gostaram da história? É para perceber na história que as crianças que não se aceitavam como elas eram, elas tinham sofrido algum tipo de preconceito ou racismo. Menos o Danilo. O Danilo era um menino muito esperto e inteligente. Ele sabia que ele não era salsicha nem linguiça. E ele era um menino muito inteligente e era feliz. O importante é isso, se aceitar, se valorizar. Preconceito e racismo. O que é preconceito? O que é racismo? Preconceito é uma opinião que formamos das pessoas antes de conhecê-las. Já fala pré-conceito. Pré-antes do conceito. Racismo é o preconceito exagerado contra pessoas pertencentes a uma raça diferente da sua. Por exemplo, que negro feio? Que mulher branquela? Isso é preconceito. O preconceito e o racismo são crimes. Está na Constituição brasileira. Ela define os crimes resultantes do preconceito de raça ou de cor. Já o artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que todos são iguais perante a lei e têm direito. Sem qualquer decisão a igual proteção da lei. Vejam aqui as princesas. Elas são diferentes na sua pele, cabelo, olhos, bocas. Todas têm a sua beleza. Aqui, princesa de várias origens, várias raças ou etnias. Vejam nesta imagem vários cantores famosos no Brasil. Muitos deles vocês conhecem. Observem a cor da pele, do cabelo, sorriso, altura. Eles têm características diferentes. Assim como nós. E todos merecemos ser respeitados. Fiz na nossa aula hoje um pouquinho sobre o porquê o nosso povo é tão miscigenado e também tão rico culturalmente. Nos vemos na próxima aula. Beijos!